Se teu hobby é sentar, te criticar, tá de cara bem Mas eu preciso de você, vou lhe valer, então senta bem Volta amor, volta amor, vem pode me divertir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim Parece um manequim, linda e sem coração Perfumada e maquiada, sai espalhando ilusão Ela é mais que vício, te ilude, te engana Ela é louca na cama, me mente falando o que ama O que ela tem de bonita, tem de bandida, o que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade, ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor, vem pode me iludir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, vem pode me iludir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade, ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor, vem pode me iludir Volta amor, volta amor, eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor